O curso de fisioterapia pediátrica neonatal tem um foco tanto na área hospitalar quanto na parte ambulatorial. E a nossa grade inovadora consta de segmento de prematuros, novos dispositivos utilizados para tratamento das crianças, cuidados com os pacientes transplantados, cuidados paliativos, gestão de carreira, entre outros. Além disso, a partir deste ano, nós substituímos o TCC por desenvolvimento de novos projetos voltados aos pacientes internados ou ambulatoriais. E o que pode ser feito como brinquedos, novos mobiliários de baixo custo, protocolos, cartilhas, entre outros. As práticas aqui no Centro Universitário São Camilo são o nosso grande diferencial. Nós temos, para a parte motora, todos os laboratórios voltados para essa prática. Na área de terapia intensiva, os laboratórios de habilidade nos propiciam também trabalhar essa área. E agora, o novíssimo Centro de Simulação Realística, em que bonecos de alta fidelidade, trazem a possibilidade de trabalhos como se fosse em um ambiente, em um cenário real. E para aqueles que querem se aprimorar ainda mais, o estágio optativo é uma ótima alternativa para isso. Esse conjunto de fatores fazem com que nossos alunos saiam muito bem preparados para o mercado de trabalho. Se você se interessou pelo nosso curso, agende uma visita, venha conhecer a nossa infraestrutura. Tenho certeza uma coisa que você vai adorar.